Música Alquimia, desculpa, aberta Pouco, aberta, aberta, a minha volta Hoje eu vou, bebendo cerveja Música Alquimia, desculpa, aberta, aberta, a minha volta Hoje eu vou, bebendo cerveja Música 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 Paraíso dos desenhos Música Inclusive, da sala do desenho de seno O que não importa, como o tempo passa Astrêpeta desde a época Música Tempestade da casa Tempestade da rua Tempestade do sério Tepestade do tudo A CIDADE NO BRASIL 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 Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo